Puppet Combo Eu fui isolado Ele me prendeu numa grade aqui, mano É uma tortura isso, me colocou pra assistir TV, mano Olha lá, olha o boné aí Tá, esse é um jogo bastante complexo Tanto é que essa daqui é a segunda vez que eu tô gravando ele A primeira eu tentei gravar, só que não ficou muito legal Porque eu fiquei muito tempo pensando no que tinha que fazer Então eu decidi fazer tudo Eu decidi zerar o jogo e depois gravar Eu acho que isso não vai impedir do vídeo ficar Desquizofrênico A única coisa que vai mudar é que eu sei o que tem que fazer E só isso mesmo Por exemplo, eu sei que eu tenho que tirar esse arame daqui, ó Pra poder fugir Mas mesmo assim não vai perder a graça Porque o inimigo ele é imprevisível Esse jogo é tipo Granny Só que muito mais assustador Aqui eu sei que tem um isqueiro Tá, não vai ser muito útil não Na verdade vai ser, mas... Essa porta aqui... Mano, eu não lembro mais de nada Olá, manequim O assassino tá aí, ó Eu não vou ler isso tudo não Sai daí Tá, mano Eu vou ter que explicar um pouco o jogo Então provavelmente eu vou morrer aqui Eu sei que aqui vai ter uns bagulho Aqui é um bagulho aqui É um clipe Vai ser útil Hum... Isso aqui tá trancado, né? Ok O cara tá lá do outro lado Ah, parece que tem um código aqui Aqui Uau O que importa é aquilo ali, ó 4262 É o código pra colocar bem aqui, ó É o relógio Tá, tá tranquilo Aqui, ó 4 2 6 Não, já tava no 6 6 2 Tá Basicamente eu tô de quarentena Com um psicopata aqui, mano Ok Aqui a chave de fenda Jogo no estilo play 1 Da Purpose Combo Padrão Tá, bora vir aqui Tem que sair dessa casa, mano Tem que sair daqui A televisão ali Tá Ah, eu tenho que usar esse bagulho aqui, ó Vai, tira Tira o parafuso Tirei um Bora, tem que fugir da casa Tem que fugir Tem que sair dessa casa, mano Vai, vai Tá, tira isso daí Vai, entra Ok Então, beleza Aqui vai eu pelo duto Vim pra cá, pra esse lado Interferência Interferência na tela Significa que o bicho tá por perto Ele tá bem aqui, ó Olha lá Olha lá ele Roupa de lenhador E aí, tio Pum Pum Nossa, que gentil, hein Olha um monte de rato, mano Um monte de rato aqui Tá, bora lá Agora eu escolho Esquerda ou direita Vou pra esquerda, vai Esquerda Vou cair Uh Cair no quarto Gaveta Pode ser que tenha um martelo aqui Tá, não teve Tá, eu posso me esconder embaixo da cama Ok, mas eu não preciso Por enquanto Destranca a porta Pera, já tô nervoso Senhor Olha uma velha fofoqueira ali A velha fofoqueira, mano A mãe deles daí E aí, senhora Opa Não, não Eu achei que ela tinha bugado Porque ela não tinha me visto Ela é fofoqueira Ela grita quando ela me vê E Chama atenção, obviamente Tá, esse jogo é bom Esse jogo é bom Eu demorei umas quatro horas Pra entender esse jogo Tá, beleza A velha tá saindo Agora a velha vai ficar andando por aí Me dedurando Andando Entra aqui Fecha 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 Vai rápido Ah não Ele tá do meu lado Morri A velha tá vindo Rápido, rápido Só falta um Entrei Tá, tá Tô save Por enquanto Aqui tem um gás Não dá pra passar Ok E aqui Ah, tá trancado aqui também Tá preso Tem que voltar Senhor Senhor Vou me esconder aqui por enquanto A velha tá vindo A velha tá vindo com a cadeira de roda delas Não Ai, eu pertei sem querer Tá, tudo bem, vai Sem querer também serve Olha o número aqui Meia, meia, meia Tira o parafuso Isso daqui é estratégia, mano Estratégia E a velha tá chegando Ah, cara Vai Olha o tamanho desse jato, mano Parece uma capivara Tá, basicamente, mano O que eu preciso É da chave que tá dentro dessa lata Aí eu preciso usar isso daqui, ó O cortador de latas Pra poder abrir essa lata Pra poder pegar a chave principal É isso E a velha tá chegando Porém Eu preciso de três baterias Também, ó Preciso achar três baterias Parece que tem uma bem aqui já Bem aqui Aqui Peguei Tô com uma bateria na mão já Coloca aí Ok, foi uma Pode ser só duas Tá, deixa eu ver o que eu faço aqui Deixa eu pensar Mano, eu tenho que dar um tiro nessa velha Literalmente, eu tenho que fazer isso Eu tenho que dar um tiro nessa velha A velha Eu tô nervoso Eu não sei mais falar A velha Não A velha dando voltas aqui na mesa, mano Ela não me viu Ainda bem Tá, ela não me mata, não Ela só avisa Peraí Eu A velha do caralho Peraí Deixa eu vir pra cá Eu não sei o que eu faço Olha a trap Tem uma armadilha aqui Uma trap Ah, martelo Boa Eu vou me esconder aqui Tá, tá, tá Esse jogo tem gráfico ruim Mas é tenso É pra ter aquela pegada de play 1 mesmo E aí Não, velha Não vem pra cá Mentira Mentira que ela vai vir pra cá Como que ela vai subir aquela escada É muita mentira a velha subir aqui Ela sobe as escadas Ela passou Ela passou Tá Tá, tô vivo por enquanto Deixa eu sair daí Mano, a velha passou A velha subiu as escadas, mano Como assim? Não faz sentido isso Ela vem, ela tá camperando aqui Ela passou Velha Aqui vai Problema que isso aqui demora Ó, tirei um Chegou a fofoqueira Ah, velha fofoqueira Ah, mano Eu poderia jogar qualquer coisa, mano Mas não Eu fico jogando isso, né Eu poderia fazer igual a todo mundo Fazer vídeo de Minecraft Mas aí eu fico jogando essas porcarias aqui Ah, mas eu gosto Eu gosto de sentir medo Olha só Olha o cara aqui Olha lá Tu sabe que eu tô aqui, né É, ele sabe, ó Ele só tá brincando Olha lá Olha lá Olha lá E se ele tiver bugado? Ele burrou Ele burrou Ele burrou Eu não sei o que eu vou fazer Eu vou ter que dar uma de maluco Hum, deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar Bora lá Um, dois, três Fora Sai, sai Se esconde aqui Tá, tô vivo Ele é um pouquinho burro Eu consigo ser um pouquinho mais inteligente que ele Tá, ele não me bateu Tô bem ainda Como é que tá a minha vida? Não dá pra ver Ah, essa velha do cara Tem que tirar prego daquela porta Bora Da porta não Da madeira que tá na porta Pera aí Vem cá, velho Vem, velho Eu fofoquei ele Vem cá Não, ele me viu Me viu Não, 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 não Não tem ninguém aqui, não Corre, corre, corre Ele viu eu me escondendo na frente dele Tá, mas tô de boa Bora lá de novo Tira o prego Sai da frente, madeira Vai, tá quase Vai, prego Foi Bota só um Vai Vai, entra Entra, entra 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 nessa merda Pega a arma Tem uma arma bem aqui Ah, tô cheio de item Dropa, dropa Pega a arma Vem cá, velho Olha o que eu faço com velha fofoqueira Toma Se esconde, se esconde Vai, vai Se esconde aí Tem um rato aqui Tá, a velha não vai mais me dedurar Me livrei da velha Eu não recomendo que você faça isso com uma velha, tá Mas nesse caso aqui eu fui obrigado Não faça isso com os idosos Tem um corpinho aqui Ok Sobe aqui Ok Onde é que eu tô mesmo? Que lugar é esse? O que é que eu tenho na mão? Chave de fenda Martelo Eu deixei o estiqueiro lá, né Esse martelo eu acho que eu não vou mais precisar Vou deixar ele aqui Aqui Tem um item, talvez Se não tiver Ah, não, não tem Senhor Caralho Vai essa porta E que é isso? Ah, tá Tô ficando maluca Tô tonta Pera, pera, pera Minha cabeça Espera, espera um pouco Tem algum item aqui Nice, tem Tenho que usar isso daqui na pia Como é o nome disso mesmo Eu não lembro Eu tenho que usar isso aí pra desentupir a pia Pra poder descer um item que tá entalado Tá preso no cano Tá, não sei o que eu tô falando Mas o cara tá vindo Ele entrou Ele entrou na mesma hora Peraí, eu vou passar Eu vou passar Passei Passei Aqui, aqui é o banheiro Vai, rápido Fecha isso Tá Coloca, mano Ele tá atrás de mim Não olha pra trás Não Não, não, não Tá, 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 tá Tô vivo Eu tô vivo Eu tô vivo Eu tô dando muita sorte Eu tô abusando da sorte Lembrando Tudo isso por causa de duas baterias Duas baterias Tá, eu tenho que subir lá, mano Ó Vai cair bem aqui, ó Nesse cano Tem a trap aqui, ó Pula, vai Entra aí, entra aí, entra aí Fecha, fecha Fecha essa merda Não Ah, foda-se Coloca isso Tá, tem que me esconder Assim, ó Uh Nossa, nossa Eu tô muito pro player Humildade Tô sendo humilde, tá Agora eu tenho que pegar o item Que caiu lá no cano Agora que eu lembrei Eu preciso achar um clipe também Eu já peguei um clipe, né Já É, eu já peguei Lá no início, tá Tá, isso aqui eu não vou precisar mais Deixa aqui Lembrando, eu tenho três tentativas Ele pode me pegar até três vezes Aqui, ó O item caiu aqui Caiu do cano Tá Agora eu preciso Dar uma chegada pra cá Pula aqui Aqui, ó Tem que entrar aqui Fecha É muito difícil fechar essas portas Fecha Ok, ok Fechado Aqui, ó Tem que pegar esse álcool Pega o álcool Vai lá Usa isso e o clipe Tá, agora eu tenho que fazer isso aqui Meio difícil, mas bora ver Foi, foi, foi Ah, ele tá chegando Ele tá chegando perto Não tem ninguém aqui, senhor Senhor Tô escondido atrás da porta Ele abriu a porta Tá Tô tranquilo, senhor Tá, eu preciso pegar aquele álcool E o isqueiro Bora lá Pega o álcool Aqui, álcool na mão Agora eu preciso pegar o isqueiro O isqueiro eu deixei lá em cima Abre a porta Trap Ah, tem uma trap bem aqui Se esconde, se esconde Eu vi uma trap bem ali no chão Ele colocou uma trap Ele coloca a trap também Ele é igual a grain Tá, essa arma aqui eu já vou dropar Não preciso mais Tá, eu tenho que pegar o isqueiro Bora lá Posso ir, senhor Aqui, peguei, peguei Bora lá Tem que ir na cozinha agora Vou usar esse álcool lá na cozinha Vou tocar fogo em tudo Não, na verdade eu vou só queimar uma corda mesmo Ah, outra bateria tá bem aqui, ó Outra Ah, mas no trap, cara O cara tá enchendo de trap, mano Chega aqui Bora por aqui Aqui eu vou dar direto lá na cozinha Eu acho que ele tá na cozinha Ele tá me esperando na cozinha Tem que chegar aqui Aqui, ó Vai, vai, vai Coloca álcool Ok, agora o isqueiro, isqueiro Rápido Aqui, pega Dropa alguma coisa, dropa isso Tá, não preciso mais Tá, agora eu tenho que usar Esse alicate E essa chave de fenda Lá no porão No porão Eu tenho que cortar o cabo De uma ligação Pra poder desativar Um ventiladorzinho Que tem na tubulação lá de cima Esse jogo é complexo mesmo Ah, ele tá aqui Mas vamos lá Bora lá, vai dar certo Confia Confia, rapaziada Confia Pera, eu acho que eu tenho mais chances Eu venho por aqui Ou não Vou dar um jeito Tá cheio de trap aqui Não repara na bagunça Ele virou a mesa, mano Jogou a mesa Eu achei que ele só tinha levantado Assim, mas não Ele jogou E aí, moço Essa trap aqui vai me lasticar Bora Vou chegar aqui Aqui é o porão Porão Aqui tem que cortar Olha o rato aqui Tá, chave de fenda Vai Eita, esse buguei Corta esse fio Ok, agora eu tenho que ir lá Na tubulação Lá de cima Pula Vai correndo Vai correndo Não Eu não tô vendo nada Eu não tô vendo nada Tá, corre, 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 corre Pulou Se esconde Se esconde Embaixo da cama Tá, tá, bora de novo Tá, tomei uma porrada Eu não entendi nada Eu não entendi Tá, uma porrada Uma porrada Se eu tomar mais duas eu morro Bora lá Vou tentar de novo Bora E aí, moço Se esconde, se esconde Ah, tomei outra porrada Não, ele vai encher de gás aqui Ele vai encher de gás Ele vai colocar gás Olha lá Vai, vai Passa, passa, passa Eu acho que não vai dar tempo Vai que dá sim Eu acho que dá Vai ter que ser aí Tem que ser aí Tem que ser daqui Sai, 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 sai Tô vivo Eu tô vivo Mas eu não sei onde eu tô Eu não sei onde eu tô Mano Tá tudo trancado Morri Não tem o que fazer Eu buguei o jogo, eu acho E aí, moço Confia Uma cama aqui Se esconde Tá, eu vejo uma cama Eu vou pra baixo É isso Esse é o resumo do jogo Tá Ok, esse alicate Eu acho que eu não preciso mais Isso daqui eu não preciso mais também Essa chave de fenda Eu acredito que não também Mas essa carne aqui eu preciso Esse tronco E Isso aqui também Olha, ele colocou gás ali, mano Tem que dar um jeito naquilo ali Aqui, destranca Aqui, ó Coloca a carne aqui Na balança Tem que colocar todos os pedaços de carne aqui E aqui Ok Caralho Se esconde Eu fiquei um pouco noiado ali Mas tranquilo Qualquer um ficaria insano Nessa situação aqui Ok, vamos lá Eu preciso Aqui é outra carne Mano, tá pingando sangue aqui Martelo Pega Vou precisar desse martelo E caralho Mano, do nada Tá, eu preciso colocar a carne naquela balança Porque aquela balança Vai dropar uma engrenagem E essa engrenagem Eu vou usar nesse relógio Que tá aqui na minha frente Pra poder abrir uma passagem secreta Olha a viagem do jogo Vamos lá Coloca outro pedaço de carne aqui Eita, quase Onde é que tá a van mesmo, mano? Vocês lembram da van? Do primeiro jogo? Ela tá por aqui Era pra estar aqui, mano Ah, aqui, ó Aqui, pô Olha o que eu faço com a tua van, mano Rápido, rápido Destranca isso Uma tábua aqui Eu vou precisar dessa tábua depois Agora, aqui Rápido Pega, pega Quer um bracinho? Quer uma mãozinha aqui, cara? Colocar na balança Martelo na mão E chegar aqui Eu não sei, cara Eu tô perdido aqui Eu tô perdido Eu tô muito perdido Ó, rato bugado Desbugou Tá, é aqui Vai, tira Tá, eu não sei Eu não sei Só se esconde Só se esconde Ele me viu ali Ele me viu na brecha Ele me viu através da brecha Bora lá de novo Prestar atenção no áudio Tira isso Vai lá, teuzinho Vai tirando todos os preguinhos Ah Ok Pequeno atalho aqui Ah, mano Não, esse cara tá de sacanagem Nem dá pra desativar Tentar fazer uma façanha aqui Vai Se esconde Força Se esconde Beleza, eu já sei o que eu faço Vou pela tubulação Ou vou Bora Aqui Ah, mas tem um Tá, você vai Eu esqueci, mano Tem gás aqui Vou assim mesmo Você não pode deixar o oxigênio acabar ali A barrinha Ele não tá aqui não, né Deixa eu respirar um pouco aqui Ok Ó, posso respirar um pouquinho aqui Aí eu volto Tá Olha, outra trap aqui, mano Aqui, peguei Outra ali Mão O outro tá bem ali, ó Ok Feito, feito Deixa eu desativar essa parada Olha o tanto de trap, cara Não, o jogo tá de sacanagem, mano Bora lá, então Ó, tem que desativar bem ali, ó Não precisa, mas eu vou tentar Vai Pra que eu vou fazer isso, né Tá, consegui Consegui, consegui Tá, desativei Tô indo bem Ali, ó Vai Tá, passei Nossa, eu passei Eu nem acredito que eu passei ali Vai, coloca aqui Coloca Aqui Pesa Rápido, rápido, rápido Tá, tá, tá Deixa eu ganhar um pouco de tempo Se esconde Ah, tá, tá Já peguei a engrenagem Agora é só colocar a engrenagem Atrás do relógio Bora Coloca Eu acho que ali tá Mentira Não, 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 não Mata Não, 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 não Tá, tá, eu me escondo na outra cama, então Na outra cama Não tem problema, não Tá, não tem problema, não Ok, vamos lá Vamos lá, mano Pulou Tá, foi, passei Aqui, vai Bloca isso aí Vai, mano Ok, a cama não tem mais cama Não tem mais como se esconder Vai, vai Foi, 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 foi Tá, passar esse secreto Ah, tem que pegar isso aqui Entra aí, mano Pega isso Bora Peguei a tábua Sobe, sobe, sobe Pera, tem que ir mais devagar aqui Aqui, ó A tábua, coloca bem aqui Feito Porém Eu sei que eu tenho que ligar um bagulho aqui A energia Eu esqueci Eu não lembro mais o nome de nada É isso daqui, ó Aqui, ó Eu tenho que consertar também Preciso achar uma fita Pra consertar a fiação Vamos lá Aqui Não, não é aqui, não Outro manequim ali É aqui Mano, o que é isso aqui, cara? Tá, bem aqui, ó Sai da frente Obrigado E aí, passa pelo ventiladorzinho Mano, como é que eu passo aqui? Como é que eu passo nessa brecha? Mulher é muito magra, hein Pra passar bem aqui, ó Passa bem aqui nessa brechinha Padrão E aí? Tá, aqui fora A fita, ela tá ali, ó Lá naquela casinha Bora lá Eu tenho que ser rápido, vai Eu tenho que pegar a fita Voltar, subir Fazer o mesmo percurso de novo Pra poder emendar ali o bagulho Ligar Aí pronto Aí vai tá funcionando O cortador de lata Isso tudo pra cortar uma lata, mano Pra pegar uma chave Que tá dentro da lata Então bora Vai, 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 vai E aqui? Aqui é a fita Peguei Agora tem que entrar lá Olha o pessoal preso aqui, mano O mais complicado de tudo É que tem uma trap Bem aqui Tá cheio de trap, na verdade Aqui é a cozinha Esse idiota conseguiu fazer o percurso Sem grandes problemas Olha o labirinto do caralho Tá, vem aqui, vai Fita Liguei Pronto Bem aqui tem outra bateria Aqui, ó Pega Beleza Falta só essa Colocar essa bateria lá E mais uma Ok Aqui a tubulação Dá pra pensar A outra bateria, mano Ela tá no rádio Tá no rádio lá no segundo andar Tá, GG É só pegar a outra bateria Colocá-la no bagulho Na máquina lá Do abridor de lata Pegar a lata Colocar a lata no abridor E pá Vamo lá de novo Uh Ele tá aqui Ok Coloca isso aqui Certo, certo Precisa de mais um Agora vai ser complicado Porque tá lá em cima Eu devia ter pego antes Devia Vacelei, vacilei demais Mas vamo lá Bora Vai, vai Não, tu não colocou atrás Ele colocou Vai Sai Entra aqui, entra aqui, entra aqui Tá, tá, tá Minha vida, minha vida Tô no danger Tô no danger Mais uma porrada, amor Um hit, um kill Vai, 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 vai Entra aqui Ok Tô chegando perto Tô chegando perto do item Que eu quero Ele tá perto também É a interferência Vamo lá Aqui Tá, peguei É só chegar lá agora No abridor Colocar essa bateria E tá, tá Você já sabe, né Eu já falei isso várias vezes Bora Aqui Aqui, beleza Tá, mesmo caminho Só pegar a mesma rota Ok, tô tão perto Tô tão perto Coloca isso aqui Pega a lata Coloca a lata aí Vai, chave Peguei Tô com a chave A porta, ela fica lá na sala Na sala da escada Uhum Tudo isso pra pegar uma chave, mano Vamo lá É aqui Vai, 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 vai Abre, abre, abre Parabéns Abriu, abriu Tá, tá Eu tô aqui fora Eu só correr agora Olha um monte de bicho aqui Um monte de garça Eu sei lá que porra Tá, é só correr É literalmente só correr agora Quer dizer, eu nem lembro mais pra onde é, mano É pra cá Eita, tá bugando a tela Ah, velho Eu vou morrer porque eu não sei pra onde é que eu vou Aqui Beleza Aqui, o mineral Ele vai me perseguir agora É isso mesmo, ele tá atrás de mim Eu não vou olhar pra trás Eu só vou correr Mano, só corre, só corre Mano, esse som dele é muito bizarro, cara Tá, aqui ó Cheio dos trailerzinho Espero que ele não me alcance Eu tô chegando ali, ó Uma luz Uma luz Tem alguém ali Bora, 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 bora Tá, ele cansou Ele cansou E aí, man? Alguém me ajuda Ah, tem alguém em casa? Olá Olha quem é Ele está vindo para me matar Ah, você quer entrar? Ah, tem alguma coisa errada comigo Eu estou doente Me ajude Qual o problema? O cara me alcançou Tudo isso pra morrer no final Que legal Que jogo desgraçado de bom Olha o bando de arroba Que fez esse jogo aí Muito bom, muito bom Ok? Se inscreve aí no canal Se você quiser receber mais vídeos como esse E até mais Tchau Uau Tchau Tchau